Olá amigos do canal Hester Beer, mais um episódio do Guia de Estilo aqui no nosso canal. E hoje, já que nós falamos no último episódio da Belgian Dubel, vamos falar da outra irmã dela, que é a Belgian Triple. E você não pode perder as informações muito bacanas do BJCP desse estilo de cerveja logo depois da vinheta. Então pessoal, quais são as impressões gerais desse estilo? É uma cerveja de origem trapista, clara, forte, um pouco picante e também seca. Com agradável sabor arredondado de malte e com amargor firme. Também muito aromática, com notas picantes, frutadas, notas de álcool. Combinadas com caráter limpo de malte, essas notas produzem uma cerveja com um surpreendente drinkability, ou seja, capacidade de você beber em volume, mesmo com alto teor alcoólico. O aroma é complexo, com notas condimentadas, com baixo aroma de álcool e lúpulo. Generosamente condimentado, picante, algumas vezes com fenóis similares a cravo. Os ésteres frequentemente lembram frutas cítricas como laranja, mas podem algumas vezes ter um suave caráter de banana. O aroma de lúpulo é baixo, mas ainda perceptível, com aromas que lembram condimentadas, florais, frutados. Os álcoois são suaves, condimentados e baixos em intensidade. Lembra que nós estamos falando do aroma, tá? Nenhum aroma de solvente ou aquele álcool quente, né? O caráter maltado é leve, nenhum diacetil no aroma. Na aparência, tem uma coloração do amarelo ao dourado profundo. Boa limpidez, ou seja, clarinha, né? Na transparência dela. Efervescente, espuma branca com longa persistência, cremosa, espessa, uma formação bem bacana. E o creme deixa aquele resultado chamado de rendado belga, que é aquela formação que vai ficando na parede do copo, conforme a espuma vai desaparecendo. No sabor, a gente encontra o casamento perfeito, entre condimentado, frutado e alcoólico. Tudo isso suportado por uma suave característica maltosa. Fenóis com características apimentadas são de baixo a moderado. É perceptível também estres, que lembram frutas cítricas como laranja ou até algumas vezes limão. Caráter condimentado de lúpulo de baixo a moderado é normalmente encontrado também no sabor. Álcoois são suaves, condimentados, ligeiramente adocicados e baixos em intensidade. O amargor varia tipicamente de médio a alto, proveniente da combinação do amargor do lúpulo com os fenóis gerados também pelas leveduras. A carbonatação substancial e o amargor tendem a gerar um final seco, com retrogosto moderadamente amargo. E também no sabor, nenhum de acetil. Sensação na boca. Corpo de médio baixo a médio. Entretanto, o corpo que nós percebemos na boca, ele parece mais leve do que se nós fôssemos medir por processos químicos, por conta da colocação de uma grande quantidade de açúcar, que gera também uma grande carbonatação. Então, esses dois fatores fazem a gente perceber ela mais leve do que realmente ela é. Os teores de álcool e superiores adicionam uma cremosidade muito bacana, muito agradável. Mas, pouca ou nenhuma sensação de calor logo de início na boca. Nenhuma sensação de solvente ou álcool quente, sempre efervescente, nunca adstringente. Rimou, né? Tudo. Falando de história, originalmente popularizada pelo Monastério de Veste Meio. Tanto é que a triple mais característica, referência do estilo, é a Veste Meio Triple. Alguns comentários características. Ela é uma cerveja alcoólica, mas não possui aquele sabor forte de álcool. Inclusive, os melhores exemplos desse estilo, eles têm o álcool bem disfarçado. A alta carbonatação e a atenuação ajudam a trazer à tona muitos sabores e também a grande percepção de um final seco. A maioria das versões trapistas desse estilo tem pelo menos 30 Ibiús e tem final bastante característico seco. Esse é um estilo, também como adúbio, tradicionalmente refermentada na garrafa. Ingredientes. A coloração clara e o relativo baixo corpo para uma cerveja de uma potência alcoólica como essa são geradas por uma grande quantidade de malt e pilsen e também a adição de uma grande quantidade, em torno de 20% de açúcar branco. Lúpulos nobres ou Styrian Gold são normalmente utilizados. É claro, linhagens de leveduras belgas são usadas nesse estilo de cerveja. Aquelas que proporcionam ésteres frutados, fenóis condimentados e álcoois superiores. E é claro, frequentemente essas leveduras são auxiliadas por temperaturas altas na hora da fermentação. A adição de especiarias não é tradicional e se adicionada não deve ser percebida. E fechando, a água razoavelmente mole. Agora uma informação importante na nossa comparação de estilo. As tripés são frequentemente confundidas com cervejas do estilo Belgian Golden Strong Ale. E qual que é a diferença entre esses dois estilos segundo o BJCP? São quatro diferenças básicas. A tripel é um pouco mais escura, tem um dourado mais profundo, um pouco mais encorpada, tem uma ênfase mais em fenóis do que em ésteres, geralmente tem um sabor de malt mais arredondado, mas nunca doce. O que é a grande diferença da Belgian Golden Strong Ale. Então são essas quatro diferenças. Cor, corpo, fenóis e também o malt não adocicado. E vocês estão vendo agora as características do estilo. Ibiú, o amargor, cor, OG, FG, teor alcoólico. Esse é um estilo bem famoso. E vocês estão vendo aqui alguns exemplos comerciais desse estilo. Tem grandes trapistas, como a Veste Meio, que é a referência do estilo, Latrap, Chimé. E fora as trapistas, também a gente tem grandes cervejarias, grandes monastérios belgas que fabricam esse estilo de cerveja, como a São Bernardes, a São Fevilha, enfim. São muitas cervejas incríveis, de muitas cervejarias renomadas que nós temos dentro desse estilo. Pois é, galera. Foi mais um episódio do Guia de Estilo aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe nas redes sociais essa nossa informação, essa nossa ânsia de levar a cultura cervejeira adiante. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Um grande abraço e até mais. Não deixe de conferir os nossos outros vídeos clicando nos cards aí em cima.